Amém, louvado e bendito seja o Senhor. Quero chamar sua atenção agora para os próximos minutos, quando compartilharemos a palavra de Deus. Onde eu quero transmitir aos seus corações, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então, eu quero te convidar a estar com a tua Bíblia aberta já no livro de Jó. Porque o livro de Jó será a base dos nossos estudos, dessa série de mensagens. Cujo título é Sorria, você está sendo filmado. Desde a semana passada, eu usei, é claro, como um pressuposto, o início de mais uma edição do BBB, do Big Brother Brasil. Que começou na última segunda-feira, como um subterfúgio. Para que eu pudesse trazer alguns desafios da palavra de Deus a vocês. Tomando como exemplo a realidade desse reality show. Nós aprendemos, e na realidade muitos de vocês tem acompanhado já, por 23 edições passadas. Talvez alguns aí sejam ferrenhos assistentes, outros odeiem. Mas a ideia do programa é os participantes estarem confinados dentro de uma casa. Onde são vigiados 24 horas por dia, através de câmeras. E aí eu disse para vocês, que essa é uma situação também, sob a qual nós estamos submetidos. Só que as câmeras, não são câmeras literais. Mas são sim os olhares de muitos, ou mais especificamente. Como serão quatro mensagens, eu quero pegar o olhar sob quatro pontos de vista sobre nossas vidas. Vamos fazer de conta que nós estivéssemos neste show da vida. Nesse reality show, que na realidade é real. Porque nós estamos aqui vivendo a nossa vida nesse mundo. Mas sendo vigiados, sob quatro pontos de vista. Na semana passada, eu apresentei para vocês a primeira câmera. Eu disse, baseado no versículo 1, do capítulo 1 de Jó. Que nós tivemos aqui um parecer, um ponto de vista do autor do livro de Jó. A opinião do autor, do escritor do livro de Jó. Quando expressa quem era o personagem sobre o qual o livro iria tratar. E nós vemos então a opinião do autor no seguinte versículo. No versículo 1, quando ele disse, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A opinião do autor do livro de Jó. A opinião sobre o caráter de Jó. É uma opinião positivíssima. O caráter de Jó aqui, exposto sob a ótica do autor, é um caráter ilibado. Porque a opinião do autor sobre Jó, é de que esse homem chamado Jó, era um homem íntegro, reto, temente a Deus. E que se desviava do mal. Linda a opinião proferida pelo autor. No entanto, essa primeira câmera, esse primeiro ponto de vista, que é o ponto de vista de terceiros sobre alguém, é o que eu chamei de vocês como sendo a primeira câmera que está sobre nós. Todos nós estamos submetidos à opinião dos outros acerca de nós. Todos nós recebemos, sim, uma classificação, uma qualificação. Recebemos uma descrição de quem somos, pelo olhar dos outros. Eu disse pra vocês, como seria se eu fosse lá na tua vizinhança, e perguntarem pros teus vizinhos, o que você acha do irmão fulano, ou se eu fosse no teu trabalho e perguntasse pros seus companheiros, colegas de trabalho, qual é a tua opinião sobre esse crano? Se eu fosse na tua casa e perguntasse pro teu cônjuge, o que ele pensa sobre você? Então, nós estamos submetidos todos os dias à opinião de terceiros sobre nós. Então, nós precisamos estar alertas, irmãos, da forma que nós caminhamos, a forma como andamos, o que falamos, as opiniões que proferimos, porque estamos sendo observados por pessoas. E a Bíblia nos chama a atenção de que você e eu não podemos ser escândalo pra nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Traduzir essa expressão, judeus, os religiosos desse mundo, os gregos, os gentios, os que não eram judeus, os incrédulos, mas também nem tão pouco a igreja. Como tem sido o seu testemunho? Porque a primeira câmera nos chama a atenção acerca da necessidade de nós zelarmos por nosso testemunho. E olha, eu não sei qual a opinião dos outros acerca de você, mas você dizer, eu não estou pouco me preocupando ou me lixando com a opinião dos outros, eu quero te dizer, recuide esse seu pensamento. Nós estamos caminhando nessa vida e devemos ser sal dessa terra. Por isso que eu terminei na semana passada a mensagem dizendo, Deus espera que sejamos prudentes no nosso caminhar, prudentes no nosso falar, e mais prudentes ainda, no ouvir a palavra de Deus, e no praticar essa palavra. E sal, meus amados irmãos, tem que salgar. E sal para salgar, precisa sair do saleiro. Disse que é muito fácil sermos sal aqui dentro do saleiro. Mas quando a gente sai do saleiro, é lá onde o sal tem que fazer a diferença. E o sal tem que estar em contato, em contato com as pessoas, e dar um bom testemunho. Espero, de fato, que você esteja zelando por seu testemunho. Porque a primeira câmera está sobre nós, 24 horas por dia. Estão nos observando. São nossos vizinhos, são nossos parentes, são nossos irmãos em Cristo. E que nós possamos, em nome de Jesus, darmos um bom testemunho. Amém ou não? Que o nosso testemunho, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje veremos o segundo ponto de vista. Já temos a opinião dos outros, que faz com que nos preocupemos com o nosso testemunho. Hoje nós veremos uma segunda opinião, uma segunda câmera, figuradamente, voltada para nós. E eu quero te convidar a ler, no capítulo 1 de Jó, os versículos 1 a 8. Jó 1, 1 a 8. Diz assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Primeira opinião, de quem? Do escritor. Isso nos faz, preocuparmos-nos com o nosso testemunho. Estamos sendo observados. Continua o texto dizendo, que nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, e quinhentas jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos a casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque, dizia Jó, Porventura, pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Agora, irmãos, atentem para o versículo 8. Disse o Senhor a Satanás. Grifou isso? Disse o Senhor a Satanás. Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. A primeira câmera nos posiciona diante do ponto de vista que os outros têm sobre nós. Mas a segunda câmera que eu vou tratar, se trata de um outro ponto de vista. Já não é o ponto de vista do autor. Não é o que os outros pensam de nós. Mas o versículo 8 deixa claro. Quem é que disse isso acerca de Jó? Deus. Deus. A primeira câmera, irmãos, é a visão humana sobre nós. E na visão humana pode ter equívoco. Pode ter engano. As pessoas podem se enganar a nosso respeito. Você já fez um mau juízo sobre alguém? Você já olhou para alguém e fez já presunçosamente um julgar do caráter daquela pessoa sem conhecê-lo? Você olhou e falou, eu não fui com a cara de fulano. E mais tarde, quem sabe, você... O versículo 2 diz, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, mas de longe, entendes, entendes o meu? Você não precisa falar, ele já sabe. exatamente o que você está pensando agora. Ele sabe. Ele conhece. Ai, irmãos, quando eu sou confrontado com a onisciência e a onipresença de Deus, eu devo rever os meus passos. Diante do fato que eu não posso enganá-lo. Ele não somente me conhece, sabe dos meus atos, sabe dos meus pensamentos, mas Ele sabe de todas as minhas palavras. Olha o que diz o versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eu só pensei, mas não disse. A palavra nem saiu. Eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Incrível. As palavras ditas, as palavras não ditas, as palavras benditas e as palavras malditas. Deus sabe todas as palavras. Ai, irmãos, não tem como a gente fugir. Deus é onisciente, Deus é onipresente, diante da onisciência e onipresença de Deus. Isso deveria nos levar a rever os nossos passos. Diante do fato de que nós não podemos fugir dEle. O Salmo 33, 13 corrobora essas palavras do Salmo 139. Veja o que diz o Salmo 33, 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. O Senhor olha desde os altos céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Tem como fugir de Deus? Tem como enganarmos a Deus? Tem como fazer boa pinta diante de Deus? A gente pode sair leso na primeira câmara, enganar as pessoas, fazer um personagem. Mas a segunda câmara nos confronta com um Deus onisciente, um Deus onipresente, de quem nós não podemos fugir. Ele sabe tudo a nosso respeito, Ele nos conhece, Ele sabe os nossos pensamentos e cada uma das palavras ditas, não ditas, benditas e malditas que saíram de nossas bocas. E por último, olhando nessa primeira reflexão, Deus está em todos os lugares em que pretendamos ir. Voltando para o Salmo 139, veja o que diz os versículos 7 a 10. Salmos 139, 7 a 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, reis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Tem para onde eu possa fugir de Deus? Ah, eu vou embora, vou fugir de tudo e de todos. Deus está lá. Deus está lá. Em todos os lugares onde estamos ou em todos os lugares em que pretendamos ir. A união desses dois atributos, ou seja, a união da onisciência e da onipresença de Deus, traz total controle de Deus sobre nossas vidas. Porque Deus conhece todo o nosso interior e exterior e Deus está em todos os lugares aonde eu vá. Como filhos de Deus, tem filho de Deus aqui? O que a gente precisa fazer para ser filho de Deus? Crer em Jesus, lembra? João 1,11, Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes Deus deu o poder de serem feitos, filhos de Deus, porque creram no seu nome. Tem filho de Deus aqui? Amém. Como filhos de Deus, deveríamos ter cuidado com tudo o que fazemos, dizemos ou pensamos, pois Deus nos observa todo o tempo. E já que Ele nos acompanha em todo o tempo, eu chamo para a segunda e última reflexão da noite. A primeira reflexão é que a onipresença e a onisciência de Deus deveria nos levar a rever os nossos passos, diante do fato que a gente não consegue fugir dEle. E já que a onisciência e a onipresença de Deus deveriam nos levar a rever os nossos passos, ao rever os nossos passos, nós poderíamos viver em um estado de paz e tranquilidade por sabermos que Ele está conosco em todo o tempo e em todos os lugares. Amém ou não? Ao invés de nos trazer pavor por estarmos vivendo de uma forma torta, porque não revermos os nossos passos, andarmos em conformidade com a sua vontade e termos paz e tranquilidade de saber que o nosso Deus é um Deus onisciente que sabe tudo a nosso respeito e é um Deus onipresente que está conosco em todos os momentos e que jamais nos abandona. Isso deveria fazer com que você e eu dissessemos louvado, bendito seja Deus. Nós temos um Deus presente. Amém ou não? Ele está conosco. Por que não revermos os nossos passos? Por que não vivermos uma vida sob a sua direção e ao seu agrado para que possamos nos deliciar com um Deus que não nos abandona? Não tem para onde a gente ir e não tem onde estarmos em que Ele não esteja conosco. Isso é para nos fazer descansar, para nos fazer sentir paz. Você não vai sentir paz e não vai sentir tranquilidade se estiver vivendo uma vida torta. Porque aí os olhares de Deus te traz pavor. Mas se estamos nos submetendo à sua vontade e vivendo sob a sua direção, isso deveria nos trazer paz e tranquilidade. E saber que Deus viu Wesley e Tainá estava com vocês naquele acidente. Em que Deus estava presente quando Ezequias também escorregou, caiu e fraturou a sua perna. Da mesma forma que estava presente com o Xande, lidando ali a sua agilidade de ninja japonês, não é mesmo? Como ele contou para a gente, o fulano vai, entrou e ele disse pulei da moto e saí ileso, não é mesmo? E está lá. Deus está conosco em todos os momentos, amém ou não? Isso tem que nos fazer nos deliciarmos com esse Deus e não vivemos atemorizados porque estamos vivendo de uma forma torta. Por isso que a unipresença e a unisciência de Deus deveria nos levar a rever os nossos passos e assim vivermos um estado de paz e tranquilidade por sabermos que ele está conosco em todo o tempo e em todos os lugares. No Salmo 139 ainda nos versículos 13 a 18 nós vamos nos deliciar com essa presença de Deus conosco. Veja, Salmo 139 de 13 a 18 Pois possuíste as minhas entranhas cobriste-me no ventre de minha mãe. Você está vendo desde quando começa o cuidado de Deus? Desde quando você estava no ventre da sua mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Ah, aqui vai uma mensagem para as feministas de plantão para aquelas que costumam levantar a bandeira do meu corpo minhas regras Deus conhece a cada um de nós desde quando estávamos sendo entretecidos quando a palavra de Deus diz que ainda éramos um corpo informe sem forma a mão de Deus e os olhos de Deus já estavam lá não é um apunhado de células não é algo que não tem valor é um ser vivo amém ou não é alguém por quem Deus ela por quem Deus se compadece por isso que é irmãos inconcebível ver alguém que teme a Deus e que conhece e que se depara com Deus onipresente onisciente não valorizar a vida desde a sua concepção está aqui 17 com preciosas missão ó Deus os teus pensamentos quão grandes são as somas deles se as contasse seriam em maior número do que areia quando acordo ainda estou contigo eu quero te dizer e te dar uma boa nova o Senhor está conosco em todos os momentos de nossa vida amém o Senhor está conosco em nossos sofrimentos nós cantamos isso muitas vezes ansiamos pela cura mas ainda que ela não venha não é sinal de que Deus não existe e não está conosco ele continua sendo Deus e continuará sendo Deus em salmo 34 17 a 19 o salmista diz o seguinte salmos 34 17 a 19 os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias está angustiado está apertado teu coração a Bíblia diz que o Senhor está aqui hoje ele está presente aqui ele é onipresente ele é onisciente ele conhece todo teu sofrimento todas as tuas agruras e angústias e os justos clamam clama ao Senhor e ele te ouvirá e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias porque perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo você pode repetir comigo mas o Senhor o livra de todas amém ou não o Senhor dos exércitos está conosco o Deus e Jacó é o nosso refúgio a onisciência e a onipresença de Deus deveriam fazer nós rever os nossos passos e revendo os nossos passos e andando de conformidade com a sua vontade e com a sua palavra sentirmos hoje mesmo a tranquilidade e a paz de saber que ele está conosco em todos os momentos de nossa vida e que jamais nos abandona salmo 1 6 salmos 1 6 porque o Senhor conhece o caminho dos justos porém o caminho dos ímpios perecerá irmãos diante do fato que lidamos com um Deus que tudo sabe e tudo vê a segunda câmera que nos faz responder a pergunta o que Deus pensa de nós constitui-se na câmera da sinceridade essa é a câmera da sinceridade o Senhor espera que você e eu caminhemos na sinceridade não no engano sejamos sejamos sinceros diante de Deus podemos enganar o mundo inteiro mas não podemos enganar a Deus eu concluo a mensagem dessa noite dizendo que hoje vimos um resumo da primeira câmera lembra a primeira câmera nos posiciona diante do ponto de vista que os outros tem de nós e nessa visão humana existe a possibilidade do equívoco do engano ou até mesmo a venda de uma imagem nossa que não é real no entanto a segunda câmera nos coloca diante da avaliação de Deus e a avaliação de Deus é precisa pois Deus não vê como o homem vê porque o seu olhar vai mais profundo ele vê o nosso coração daí a importância da vida cheia e repleta de sinceridade portanto a onisciência e a onipresença de Deus deveriam nos levar hoje mesmo a rever os nossos passos primeiro de que lado você está do lado dos justos ou do lado dos ímpios do lado de Deus ou do lado do mundo primeiro você tem que rever os seus passos e saber que o senhor promete aos seus filhos jamais abandoná-los e é só você hoje que pode responder com sinceridade do seu coração se és ou não um filho de Deus se és um filho de Deus a onisciência e a onipresença de Deus te levando a rever os seus passos e abandonar o que não agrada a Deus e viver uma vida de sinceridade essa onisciência e essa onipresença de Deus tem o poder de trazer a você hoje paz e tranquilidade porque nós sabemos que lidamos com um Deus que jamais nos abandona e que está conosco em todos os momentos de nossa vida e em todos os lugares por onde nós possamos caminhar por isso eu encerro com os dois últimos versículos do Salmo 139 o Salmo 139 que nos confronta com a onisciência e a onipresença de Deus e que nos traz esse descanso e essa paz de saber que Deus jamais nos abandona tem que nos levar hoje a uma autoconfrontação por isso que o versículo 23 e 24 do Salmo 139 diz o seguinte vamos ler todos a uma só voz que essa seja a tua oração hoje ao término desse culto que essa seja a minha oração que essa seja a nossa oração vamos a uma só voz sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos e vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno esse é o seu desejo essa é a sua vontade de caminhar pelo caminho da verdade e da sinceridade que a onisciência e a onipresença de Deus traga a você descanso que de fato esse pedido de sondar o nosso coração possa nos fazer tomar a decisão de pedir a ele que crie em nós um novo coração a que o nosso coração possa ser igual ao coração dele que ele transforme e tire de dentro de nós tudo aquilo que não agrada que se você está vivendo em conflitos resolve esses conflitos que se você não está sentindo paz possa se submeter ao Deus da paz a que essa oração e esse pedido feito hoje publicamente de que o Senhor sonde o seu coração possa encontrar em você a contrapartida de permitir que ele mude o seu coração fecha seus olhos eu quero orar por você eu quero te incluir quantos aqui hoje querem de fato pedir ao Senhor que renove o seu coração que guie e transforme os seus passos em passos não de engano mas em passos que te levem no caminho da verdade pastor ora por mim eu preciso dessa graça amém estou vendo mãos levantadas amém eu também quero essa graça eu não posso enganar a Deus eu mesmo na posição de pastor de líder de vocês tenho que reconhecer os meus desvios os meus pecados e as minhas falhas e hoje me submeter a vontade do Senhor há mais alguém que quer ser incluído nessa oração amém ó pai estamos aqui diante de ti ó Deus reconhecendo que não há como Senhor nos escondermos de ti não há como te enganarmos nós podemos enganar o mundo podemos sair ilesos a primeira câmara que é a câmara do testemunho enganando os outros com um personagem que não reflete quem de fato nós somos mas ó Deus a segunda câmara nos submete aos teus olhos e hoje ó Deus nós nos rendemos a tua onisciência e a tua onipresença conserta o nosso caminho Senhor conserta a nossa vida ó Deus nos ajuda a vivermos uma vida que te agrade crie em nós um coração puro um coração reto guia no Senhor pelo caminho eterno eu entrego o teu povo em tuas mãos e que agora essa canção cele esse nosso desejo em nome de Jesus amém fique em pé vamos louvar ao Senhor amém amém amém